Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva O nosso tema hoje é Transformação Jesus nos chama para uma vida plena, uma vida cheia de significados, uma vida significativa Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância Mas por que que às vezes a gente se sente fraco? Por que que às vezes a gente não se sente com essa vida plena e capazes de cumprir aquilo que Ele espera de nós? A questão está no fato do modo como a gente se relaciona com Cristo e o seu projeto para a nossa vida Às vezes a gente não entende as coisas muito bem ou quando entende não as vive da maneira correta Em Romanos, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus A vida cristã faz sentido quando se inicia com uma entrega total e irrestrita ao Senhor Jesus A vida cristã só faz sentido se nós nos entregamos inteiramente ao Senhor Jesus E isso a gente vê no verso 1 Essa atitude de entrega total só é possível pela misericórdia de Deus Paulo diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus Nós só conseguimos mudar de vida se confiamos em Deus e na sua misericórdia e na sua graça E não há outra maneira E essa atitude de entrega total nada mais é do que a entrega de nós mesmos Nosso corpo, ser inteiro Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos Corpo, espírito, ser inteiro Todo o nosso ser Para que haja essa mudança de vida, essa entrega total Nós temos que entregar todo o nosso ser E essa atitude de nos entregarmos inteiramente Ela é prazerosa diante de Deus Deus sente prazer e alegria quando nos vê tendo esta atitude Confiando inteiramente nele e nos entregando inteiramente a ele O nosso culto, serviço a Deus, só pode ser legítimo se acontecer nesse clima de entrega total E sem reservas Entregarmos todo o nosso corpo e toda a nossa confiança a ele Nos derramando e nos entregando a sua graça bendita A vida cristã faz sentido quando ela se mantém por uma ruptura com as coisas alheias a Deus Quando a gente rompe definitivamente com as coisas desse mundo Através da constante renovação da nossa mente É um processo Nós precisamos dar sentido à nossa vida E a nossa vida só faz sentido quando a gente rompe com todas as coisas que desagradam a Deus E que estão presentes ao nosso redor As coisas se dão em dois aspectos Primeiro, o aspecto negativo E não vos conformeis com esse mundo Não se conformem com esse mundo Não entrem na forma desse mundo, desse sistema pecaminoso que nos cerca A gramática diz que quando uma frase é imperativa negativa Enfatiza que a ação está em andamento e que deve ser interrompida O que ele está dizendo, o apóstolo Paulo É que nós estamos nos conformando a esse mundo sem Cristo Mas quando temos Cristo, temos que interromper isso imediatamente Não podemos mais entrar na forminha desse mundo Não podemos mais viver de um modo que desagrade a Deus Nos conformando a esse mundo Devemos interromper ações que desagradam a Deus E isso deve ser imediato O aspecto positivo é que o processo de ruptura com o mundo Acontece com a renovação da nossa mente O processo acontece progressivamente Então, a cada dia que passa, eu me entregando a boa vontade do Senhor Me entregando ao Senhor inteiramente Me entregando a sua graça bendita e a sua misericórdia Quando eu me derramo diante dele e não me conformo com esse mundo A minha mente gradativamente vai sendo mudada E eu preciso mudar O que acontece em mim é uma transformação Transformação é uma metamorfose Uma metamorfose é uma mudança Devemos passar por uma radical mudança Para um radical processo de transformação Como a lagarta Que se transforma numa borboleta Isso é uma metamorfose A forma é mudada Mas o ser é o mesmo As coisas vão mudar As pessoas vão ver diferença em nós Mas nós somos os mesmos A única coisa que acontece É que o pecado vai sendo tirado E a santidade vai sendo ressaltada Aquilo que desagrada a Deus vai sendo tirado Mas eu continuo sendo a mesma pessoa E aquilo que engrandece o nome do Senhor Será mantido e aperfeiçoado A vida cristã faz sentido Quando ela se concretiza No experimentar a vontade de Deus Quando eu experimento a vontade de Deus A vida cristã faz todo o sentido O apóstolo Paulo então Diz que não nos conformemos com esse século Mas que nós nos transformemos Pela renovação da nossa mente Da nossa cabeça E assim Nós experimentamos qual é a boa Agradável e perfeita vontade de Deus E isso é o mais importante Experimentarmos a boa A perfeita e a agradável vontade de Deus Nossos conflitos existenciais acontecem Porque primeiro a gente quer experimentar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Para só depois nos entregarmos a Ele E a coisa é justamente ao contrário Entregue-se totalmente ao Senhor Confie na graça dEle Deixe que a sua palavra E a ação do seu espírito Transformem a sua mente gradativamente E então você vai provar A boa, perfeita e agradável vontade de Deus A vida fará sentido nesse ponto A vida começará a fazer sentido E fará cada vez mais sentido Nesse ponto Que o Senhor nos abençoe Que não nos conformemos com esse século Que nossas mentes sejam transformadas Cada dia Pela vontade do Senhor E que confiemos na graça dEle para isso Que possamos nos entregar inteiramente a Ele Porque só assim a vida faz sentido Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Senhor, opere em nós essa transformação maravilhosa Vem sobre as nossas vidas, Pai Dá-nos, Deus querido A força necessária Para nos entregarmos ao Senhor Nós confiamos na Tua graça Não há outra maneira E nós queremos nos entregar integralmente ao Senhor Então, faz em nós conforme o Teu querer e a Tua vontade Ajuda-nos para que não nos conformemos com esse século Ajuda-nos para que façamos a Tua vontade Porque nós desejamos muito Experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade Mas sabemos que antes disso Temos que nos entregar ao Senhor Primeiro eu devo buscar o Teu reino E então as outras coisas serão acrescentadas Me ajuda para que seja assim Ajuda a todos nós para que assim o seja Em nome do Senhor Jesus Amém 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 E que a Palavra Viva Transborde no Seu Coração Amém 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 Obrigado.